O que são redes sociais corporativas? Como o próprio nome já indica, essas redes são plataformas online que reúnem os colaboradores de uma empresa e também os gestores, possibilitando um contato rápido, direto, prático e dinâmico, como feedbacks e feed-forward mais ágeis e também o compartilhamento de informações. Quais as vantagens das redes sociais corporativas? Centralização das informações, uma rede social própria da empresa num só lugar, acesso rápido e direto. A rede social corporativa pode ser acessada de computadores e também dispositivos móveis, o que torna o seu uso muito mais prático. Em poucos segundos já é possível se conectar e estar pronto para compartilhar informações, diminuindo as reuniões presenciais, por exemplo. O resultado direto disso é o tempo das pessoas que será poupado, podendo ser investido em outras tarefas mais práticas e estratégicas. Reduzi-las vai aumentar a eficiência do trabalho de todos e reduzir os custos da organização. Fortalecimento da comunicação interna. Agora, todos poderão se comunicar entre si para falar a respeito de decisões, ideias, mudanças de procedimentos e outros aspectos. Não tem mais desculpa para um funcionário não conversar com outro sobre temas que precisam ser discutidos. Facilidade de trabalhar em home office. Se determinados funcionários, colaboradores, prestam serviços para a sua empresa de casa, o chamado home office, esse é mais um motivo para investir nessas redes. Diminuir a quantidade de e-mails a ponto de você nem ler tudo aquilo que recebe. Reduzir o envio de e-mails sem prejudicar a comunicação. Captação de feedback e feed-for-word. Possibilidade de armazenar ideias. Integrar funcionários colaboradores para que exponham seus pensamentos, ideias, sacadas e sugestões. Afinal, tudo pode ser muito mais útil. Aumentar os resultados da comunicação interna com redes sociais corporativas. Usar a tecnologia em favor dos próprios negócios. É uma maneira inteligente de se relacionar com eles. Lembre-se disso sempre. As empresas que se acomodam, que param no tempo, que não acompanham as inovações tecnológicas e nem procuram se renovar, vão se apagando pouco a pouco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma